Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, obrigado por vir. Que prazer poder te receber aqui mais uma vez no nosso espacinho. E pode ser seu também, cara. Caso você ainda não tenha se inscrito no canal, quem sabe hoje é o dia. Se inscreva aí, fica aqui com a gente pra ter vídeos como esse todos os dias. Lembrando que marcar, ativar o sininho é imprescindível, beleza? Galera, hoje nós voltamos com The Witcher 3 Wild Hunt, agora na versão Next Gen. E esse vídeo, sendo bem sincero pra vocês, eu tô fazendo pra levantar um pitaco ou pra ter uma resposta de vocês que são muito mais entendidos no game do que eu, tá? Eu encontrei uma armadura aqui, essa que vocês estão vendo, né? E eu fiquei na dúvida, cara, porque até onde eu sei, essa armadura em questão, ela só tinha como ser adquirida através de uma missão perdível, né? Você tinha que optar por ela ou não, no final da DLC Blood & Wine. Só que agora ela está em outro lugar, cara. E eu quero saber de vocês se realmente é coisa nova ou se ela já estava lá e eu que nunca anotei, né? Peço pra vocês, por gentileza, que já deixe aqui o seu like, compartilhe esse vídeo com quem você acredita que possa gostar também desse tema, é muito importante, tá? E se você puder se tornar um membro do canal, meu, vai ser um absurdo de alegria receber você nos nossos grupos exclusivos de membro, tá? Por um valor pequenininho, cara. Todo mês você ajuda muito o Lil e mantém o canal na ativa. Você vai receber benefícios, tirar dúvidas comigo, pessoalmente. Vai ser bem louco, tá? Se você puder, show. Se não puder, não tem problema só de você estar aqui. Meu, isso é bom demais e dinheiro nenhum paga isso, né? Então, bora pro vídeo. Bom, galera, é o seguinte, ó. O que acontece? Como eu falei pra vocês, a armadura de Tussan, né? Aquela dourada e tal, é a armadura que vai contra essa armadura que eu tô vestindo aqui agora. Vocês estão vendo, né? Ó, eu tô usando... Deixa eu pegar aqui no inventário, pra não falar besteira pra vocês, ó. A armadura de Rengite, tá vendo? Essa armadura de Rengite, ela também é única e você só pode ter acesso a ela se você fizer uma escolha específica no final do jogo. Quando você tá numa missão com o Regis, né? Aquele amigo vampiro e tal, ele vai te dar uma opção específica lá. Se você escolher por uma, você acaba tendo acesso a essa armadura aqui de Rengite. Caso não, caso você escolha outra, você vai pra um mundo de fantasia lá e tal, e você tem acesso à armadura de Tussan, beleza? Não dá pra ter as duas na mesma run, né? Na primeira mesma run. Só que agora, galera, depois da atualização, repito, eu não sei se é coisa da minha cabeça, eu que nunca vi isso, ou se é coisa nova. Então, eu tô fazendo o vídeo pra pedir uma ajuda mesmo pra vocês. Olha só onde ela está. Ela está aqui, mano. Ó, se a gente olhar aqui no mapa de Tussan... Vamos lá. No mapa de Tussan, que é o mapa novo, né? Da DLC Blood & Wine, nós temos aqui embaixo, ó... Deixa eu vir pra cá. O ferreiro grão-mestre. Pelo menos é o cara que eu utilizo pra fazer praticamente quase que todas as armaduras do jogo, tá ligado? Ó, esse cara aqui. Esse cara tá vendendo a armadura de Tussan. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, vamos lá. Deixa eu ver o que você tem. Eu tô com uma grana mais ou menos, mas ainda assim não sei se dá pra comprar tudo. Eu acho que sim. São uma, duas, são três peças, se eu não me engano. Então, vamos lá. Ó, quase não farmei, né? É, quase não fiz um farmzinho, ó. Ó, tá aqui, ó. Mano, tá aqui. Armadura de Tussan. Sim, antes que vocês falem, eu tô ligado que ela tem aparentemente aqui... Só de olhar aqui eu já percebo que ela tem atributos diferentes daquela que a gente pega no final do jogo. Mas é a mesma armadura, cara. Ó, vamos lá. Peguei. As botas, tá aqui. Peguei. E as calças... A luva, ó. Tá aqui. Peguei. E as calças estão aqui. Peguei. Vamos sair, hein? Ele só não tem a espada Vitz, né? Que é uma espada única que a gente pega junto dessa armadura lá no final do jogo quando escolhe essa opção específica que eu falei pra vocês. Mas a armadura em si, galera, tá aqui, mano. Olha aí, ó. Olha lá. É ela, mano. Aí. Olha aí. O nome é o mesmo. A aparência é a mesma. Só os atributos. Como vocês podem ver na tela aí, ó. Bom, depois eu mostro. Eu vou mostrar depois as diferenças, tá? Mas, cara, é a armadura, velho. É exatamente a armadura. É exatamente a armadura. Você também tem acesso à armadura de Tussan aqui nesse ferreiro grão-mestre. Olha aí, cara. Tá aqui. Aí fica a seguinte questão também, né? Caso vocês tenham escolhido essa armadura, verifiquem se na loja, por acaso, não tem a armadura hangarite vermelha pra vocês pegarem. Vai que o jogo escolheu isso dando a opção de todo mundo pegar a armadura que perdeu, né? Agora, nessa atualização. Pô, se for isso, mano, é legal pra caramba. Mas, se não for, não sei o que aconteceu aqui, caras. Mas vai ser muito interessante saber de vocês o que aconteceu no save de vocês. Aqui eu vou mostrar pra vocês, né, um comparativo de como é, né, as... Ah, como é que fala, mano? Os atributos, né, as vantagens da armadura original e dessa que eu encontrei aqui, tá ligado? É a mesma armadura? Sim, ela é. Agora, a questão é comparar os atributos, porque realmente eles são diferentes em um ou outro aspecto ali, ó. Vocês podem ver aí, tá bom? Galera, é isso. É esse vídeo que eu queria mostrar, né, pra vocês todos. Eu não sei o que rolou aqui, mas se todo mundo conversar, a gente vai descobrir. E se isso também já estava disponível e foi eu que nunca vim, de boa. Segue o baile, só alegria. Eu já falei, repito, não manjo tudo. Tô aqui pra aprender junto de vocês, tá bom? Obrigado por tudo, um beijo no coração, sucesso. Até a próxima, pessoal. Valeu! Tchau. 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 Tchau.